E nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal, e o ano novo também, que seja feliz que souberam que é o bem. E nasce outra vez, então é Natal, o inferno do céu, do rico e do pobre, do seu coração. E nasce outra vez, então é Natal, o branco e do negro, amarelo e do negro. E nasce outra vez, então é Natal. E nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então é Natal, e o ano novo também, que seja feliz que souberam que é o bem. E nasce outra vez, então é Natal. 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 Natal.